Alguns semáforos localizados nas proximidades da Prefeitura ficaram sem funcionar até as primeiras horas da manhã desta segunda-feira. Sem a sinalização eletrônica, motoristas e pedestres ficaram confusos, sem saber a hora de seguir. Além do trânsito, a queda de energia elétrica provocou outros transtornos à população e atrapalhou o funcionamento de órgãos públicos. Por conta da queda no fornecimento de energia elétrica aqui na área central da cidade, a rotina na Delegacia de Polícia Civil ficou prejudicada. Quem precisou registrar a ocorrência teve que enfrentar uma longa espera. Pelo menos dois aparelhos ar-condicionados pararam de funcionar. Um deles na recepção, onde é feito o registro de ocorrências. O outro aparelho fica em uma sala, para onde são levados os conduzidos pelas equipes da Polícia Civil e Militar. A queda de energia aconteceu na tarde de domingo e durou até amanhã desta segunda-feira. O delegado regional de Polícia Civil relata os prejuízos. Ontem mesmo, domingo, por volta das 15 horas, faltou energia aqui. Vai chegar hoje, segunda-feira, por volta de 9 e 10. Então é um período muito longo. As pessoas que procuraram a delegacia para registrar a ocorrência para ser atendidos não puderam ser atendidos, não puderam registrar seus B.O.s. E, por sorte, não houve nenhuma condução para a lavatura de procedimento. Por coincidência, foram feitos dois flagrantes de ontem, mas na parte da manhã, que foram concluídos antes das 15 horas. Então, depois das 15 e até agora de manhã, não tinha como lavar nenhum procedimento por falta de energia.